Como estão? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu gostaria de falar sobre as causas, o que pode ser a dor abdominal ou a dor na barriga do lado esquerdo, em homens e em mulheres. Antes de começar o vídeo eu quero te fazer um pedido para você fazer agora, para não esquecer. Isso é muito importante para fortalecer o nosso canal e para o YouTube entender que esse vídeo tem importância e passar para outras pessoas. Dê um like agora, curta esse vídeo agora, faz agora para não esquecer. Isso ainda não te custa nada, mas para o nosso canal é muito importante. Vamos ver, pessoal, nossos amigos, nossos seguidores, se nós conseguimos bater um recorde de likes neste vídeo e também de compartilhamentos. Compartilhe esse vídeo com alguém, com amigos, com familiares, com grupo de WhatsApp. É muito importante de você poder trazer uma informação de qualidade com comprovação científica para pessoas que você nem imagina que vai receber esse vídeo e talvez, literalmente, salvar a vida de muitas pessoas. Quem não nos segue ainda no nosso Instagram, lá nós trazemos algumas informações diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube. É dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. Eu te espero lá também, ok? E na descrição do vídeo, aqui na parte de baixo, leia que na descrição tem um link do nosso grupo exclusivo do Telegram. é um grupo gratuito que nós temos, que eu trago informações de pacientes, de cirurgias, alguma orientação sobre medicamentos, coisas do dia a dia do meu consultório, aqui do bloco cirúrgico, onde eu faço meus procedimentos e as cirurgias. Se você quiser, entra ali, é totalmente gratuito. Pessoal, vamos lá. Muito tem se pedido para eu fazer um vídeo sobre pessoas com dor no lado esquerdo. Muitas pessoas têm, doutor, eu tenho dor no meu lado esquerdo, independente se é uma dor alta, que nós chamamos de hipocondro esquerdo, sabe? Que é onde fica o rebordo costal, as costelas ali embaixo, ou um pouquinho mais abaixo, que nós chamamos de flanco esquerdo, ou mais embaixo ainda, que nós chamamos de fossa elíaca esquerda. Pensa agora todo o lado esquerdo. Antes de ter alguns que vão escrever alguns comentários, ou até alguns colegas médicos que nos seguem, que nós temos milhares de colegas médicos aqui, é um prazer tê-los, mas o meu objetivo principal é trazer informação para o público leigo, para quem não é médico, que vão dizer, ah, mas tem essa outra causa, tem essa outra causa. Eu poderia ficar aqui com vocês, sem sombra de dúvida, talvez umas quatro horas, no mínimo, falando sobre causas, explicando algumas coisas sobre dor abdominal do lado esquerdo. Mas aqui eu separei as mais comuns, o que tem aparecido seguidamente, ou eu diria diariamente na minha clínica privada, de pacientes que afluem de tudo que é lugar do Brasil, até mesmo do mundo. Doutor, eu estou com uma dor do lado esquerdo que ninguém descobre. O que que eu tenho que fazer? O que que é? Pessoal, vamos ser bem objetivos. Nosso vídeo aqui não é para, me perdoa o termo, encher linguiça, é para nós sermos bem objetivos. Primeiro de tudo, dor do lado esquerdo, até quando eu dou aula e palestra para médicos, eu digo duas coisas que você tem que pedir. Dois detalhes, uma tomografia contadorizada de abdômen total com contraste. O abdômen total pega abdômen superior e pega a pele com contraste. Você só não vai fazer contraste se você for totalmente alérgico a contraste. Caso contrário, quando puder fazer com contraste, faça, que é o que dá um detalhamento do exame. E a segunda coisa, uma videocolonoscopia, é um exame para examinar a parte do intestino. Pessoal, alguns detalhes. Eu já dei essas duas dicas iniciais dos dois exames que eu preciso e eu estou me referindo aqui, não aquela dorzinha que apareceu um dia, que poderia ser um cálculo renal que passou, que cruzou, ou uma dor de uma infecção intestinal do lado esquerdo, de uma gastroenterite ideal que você comeu. Não. Eu estou falando em relação àquelas dores que persistem. semanas, meses ou até mesmo anos. Sabe-se que o lado esquerdo do intestino e do lado direito tem menos quantidade de órgãos? No lado esquerdo nós poderíamos citar o quê? Baço, rim, na parte de trás, em reto peitônio. Nós poderíamos citar intestino, que é a principal parte. Em mulheres, a parte de ovário esquerdo ou trompas do lado esquerdo. Então, a partir desse conhecimento desses órgãos, nós começamos já a delimitar quais são as doenças mais frequentes. Vamos lá. Apegue um papel e uma caneta, anote aí. Eu sempre digo que informação não ocupa espaço. Ainda mais informação de qualidade de saúde, que na nossa saúde nós só temos uma. Então, temos que cuidar. Vamos lá. Primeira causa muito frequente de dor do lado esquerdo que ninguém descobre. Síndrome do intestino irritável. Muito comum, cada vez mais aparecendo também em pessoas um pouco mais velhas. Antigamente dizia assim que intestino irritável em pessoas com menos de 40, 45 anos. Hoje eu tenho tido muito intestino irritável com pessoas com 50, 55, 60, 65, até 70 anos. Tem muita relação com o quê? Aqui, ó. A adotoria psicológica não existe, não. É com produção de adenalina, aqui, preocupação, responsabilidade, inquietações, medos, preocupações, pessoas que têm muitas responsabilidades. Eu tenho muitos colegas médicos que são meus pacientes, que têm muita ansiedade no seu trabalho. E a dor desemboca. Pode ser em qualquer lugar do abdômen que eu estou funcionando no intestino irritável? Pode. Mas é muito comum também a dor do lado esquerdo. Então, é uma das grandes causas. E nós sabemos que para ser intestino irritável, a tomografia e a colonoscopia têm que darem normais, para nós podermos chamar de intestino irritável. Outra causa que é bem frequente, dor do lado esquerdo, é divertículos. Tem um vídeo que eu falo sobre divertículos. Se você quiser colocar divertículos, doutor Fernando Demos, no mínimo uns três vídeos eu vou falar sobre divertículos. que são umas hérnias que surgem no intestino com o passar dos anos. É como se fosse uma bochecha, uma hérnia. E eu sempre gosto de dizer que divertículo é como o vulgo. Apareceu, não desaparece. E cada vez mais nós temos observado divertículos em pessoas mais jovens. Antes nós dizíamos que divertículos era uma doença do idoso, acima de 60, 65 anos, que quase todo mundo vai ter, por causa de um cansaço do intestino, ou pessoas que ingerem pouca quantidade de fibra, ou pessoas muito constipadas. Só que eu tenho visto divertículos em pessoas com 25, 26, 30, 32 anos, 40 anos. Por quê? Também os estudos têm mostrado que o excesso de ansiedade e essa relação que nós temos no eixo intestino, cérebro, cérebro e intestino, tem relação direta, contato, tanto que não é o assunto do vídeo, que hoje em dia cada vez mais as doenças, transtornos depressivos, ansiedade, sempre você tem que organizar a tua microbiota intestinal para poder ter um tratamento eficaz. Porque se não tiver a tua microbiota intestinal correta, tu nunca vai melhorar da parte da tua depressão, da tua ansiedade. Os psiquiatras mais atualizados já estão sempre utilizando alguma modulação, algum probiótico da parte intestinal para poder melhorar os seus pacientes. E descobriu-se que esses divertículos precoces também têm relação com esse excesso de ansiedade e preocupações. Então divertículos é uma outra causa. Pessoas que fazem umas crises de diverticulite, às vezes não são crises tão intensas. Tem crise intensa que pode ter perfurado. Tem crise intensa de diverticulite que pode causar obstrução intestinal, que pode ter perfuração intestinal. Mas existem pequenas crises de diverticulite e da dor esquerda. Eu tive semana passada uma paciente com 32 anos, uma dentista, muito ansiosa por sinal, que eu descobri divertículos em grande quantidade do lado esquerdo. E ela está fazendo crises recorrentes de diverticulite e tem tratamento de pés. Outra causa é parasitose não tratada de forma correta. Pessoas que não se desverminam. E é muito comum ter alguns subtipos de giardia, que às vezes não é detectado no exame de fezes, no exame parasitológico de fezes, e pode causar dor no lado esquerdo. Eu tenho pacientes, pessoal, e eu poderia contar quantos relatos aqui, que eu dou um tratamento completo para a parte de parasitose, ou com metronidazol, ou com albendazol, uma associação que eu gosto muito. Não, e outros medicamentos eu não gosto. Mas para dor abdominal, eu gosto de usar muito esses dois. que dizia assim para mim, eu me curei, né, minha dor. A dor de muitos anos, eu tinha uma paciente que andou 4 mil quilômetros, chegou no meu consultório, eu investiguei ela, eu virei ela de cabo a rabo, como a gente diz no ditado popular. E eu dei um tratamento completo, a verminosa, e ela disse para mim, as minhas dores foram curadas. Ela disse, não é possível que eu viajei tão longe para apenas receber o remédio e lembre de ficar curado. e existe sim parasitose que dá dor no lado esquerdo. Outra causa, pessoal, é algum tipo de inflamação no colo, chamado colite ou rectocolite, que geralmente pode ter um desforço do lado esquerdo, mas geralmente tem alguma outra coisa associada. Tem alguma diarreia, tem algum sangramento, então é algo que também tem que, ó, abrir os olhos que isso aí na colonoscopia vai examinar plenamente, nós sabemos que a tomografia é um exame que não mostra muito bem o intestino. Então, na verdade, como nós estamos aqui fazendo uma mini-aula para vocês, são tudo dicas bem importantes, ok? Se alguém me perguntar se a tomografia ela vê todos os órgãos abdominais, não, tomografia não vê bem o intestino. Nós temos até um vídeo que nós falamos sobre isso. E tem um vídeo, pessoal, que eu falo assim, todos os adultos devem tomar remédio para velhos. Veja isso. Inclusive, eu esqueci de dizer no início, quem não faz parte do nosso time, da nossa família aqui, do nosso canal Plainto Investindo, se inscreva, né? Por favor, né, pessoal? Tem muitas pessoas que gostam do canal, mas não se inscreve, se inscreve. Inscreve e diz em inscrever-se. É gratuito e você vai ter acesso a todos os vídeos. Você vai receber aviso que nós estamos com vídeos novos, ok? Se inscreva aí no canal e convida familiares para fazer parte daqui, tem tanta informação importante. Também nós temos que pensar em algo que as pessoas vão ficar um pouco com medo, que é o câncer do intestino do lado esquerdo. Geralmente, no colo sigmoide, que é uma parte antes de passar para o reto, que pode ser uma causa de dor do lado esquerdo. Mas, obviamente, com uma colonoscopia, nós tiramos totalmente esta dúvida. Outra causa em mulheres comum é algum problema no ovário na trompa esquerda, ok? Geralmente, no exame ginecológico, no suspeito de alguma coisa, eu vou no ginecologista fazer uma avaliação dessa parte. Como é muito comum, talvez mais comum ainda, o paciente ir no ginecologista com uma dor no lado esquerdo, na fossa lica esquerda, bem baixinha, na pélvica, no lado esquerdo, e fazer uma eco transvaginal, uma avaliação ginecológica e não ver nada. E o paciente ter mandado o ginecologista para mim. Hoje eu tive três casos de pacientes com dor no lado esquerdo, que foram os ginecologistas que me mandaram. Olha, vai para o especialista de intestino, porque na tua parte ginecológica não tem nada. Outra causa, que é relativamente frequente em homens, é uma coisa que nós chamamos de espasmo de cordão. Na verdade, nós sabemos que o testículo, na fase embrionária, quando ainda é embrião, ele começa no abdômen, nos dois lados, e vai descendo até chegar à bolsa escrotal. E tem um canal, que é o cordão espermático, que ele tem nervo, tem vasos, tem indústria diferente. E muitas pessoas que às vezes trabalham muito tempo sentado, andam muito de bicicleta, muito de moto, muito de cavalo. Eu já citei umas pessoas que trabalham dia tudo sentado, ou que usam cueca muito apertada, ou levantam muito peso. Pode esse cordão, que é o que vai até o testículo, ser contraído, chama-se de espasmo de cordão, e as dores às vezes dão do lado esquerdo. Outra causa bem comum são pessoas que têm digestão muito lenta, e têm muitos gases abdominais, que fazem tudo que eles amam e não aparece nada. E retém muito o gás do lado esquerdo do intestino, é muito comum um gás retivo. Eu já vi algumas situações de pessoas em emergência serem abertas do abdômen e descobri que é só gás retivo. Então, gás da dor? Sim, gás causador. Obviamente, eu não suspeito de excesso de gases, eu ainda tenho que mudar a flora intestinal com probióticos. Eu sempre solicito um examezinho para ver se não é intolerante à lactose e ao glúten. Isso é muito importante. E, obviamente, uma tomografia e uma colonoscopia devem ser feitas. E uma última causa que eu desci para citar aqui, são pessoas que têm dores na musculatura do lado esquerdo do abdômen. Nós temos músculos, músculos oblíquos, externo, interno, músculos do abdômen ali, que causam dores. Pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física, ou, o contrário, quem faz muita atividade física, pode ter dor contra aturas desse lado. Esse lado tem muita inervação e, às vezes, é um tipo de dor muscular. Você está vendo que eu citei tantas causas aqui, e teria muitas outras causas para eu citar. A minha dica é, vai no coloproctologista. E, se você não tem inovacidade, chega no teu clínico e pede assim, me faça o pedido de uma tomografia e de uma colonoscopia. Você vai descobrir o teu problema, ok? E vai tratar e vai ficar resolvido. Mais uma vez eu te peço, se você esqueceu, dá um like, curta esse nosso vídeo, é importantíssimo. E eu te espero também lá no nosso Instagram, dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. Vá lá, geralmente, no direct do Instagram, o local que mais responde as perguntas também lá. Obviamente, nós respondemos aqui no YouTube, mas lá que a gente responde mais as dúvidas e orientações. E também na descrição tem o link do Telegram. E eu te espero lá. Se você quiser fazer parte de toda essa nossa rede aqui, será um grande prazer. E te inscreve no canal. Não esquece, se você não é inscrito, é um prazer tê-lo conosco. E até um próximo vídeo.